Uma mulher com roupa de enfermeira, grávida e com um bebê no colo, sai de uma nuvem de fumaça no dia 13 de dezembro de 1968. Eis a sequestradora como ela era na época. Depois de ver essa foto, o marido Carmo e seus filhos afirmaram com toda segurança era esse o rosto que a ladra de crianças tinha no passado. E a partir dessa foto, graças a um programa de computador, dá pra imaginar como ela seria agora. A sequestradora de Lindalva Ferreira da Silva deve ser assim. Ainda bem que essa não parece tanto comigo. Que a outra, mais nova? Olha lá, Zé Carlos, é minha cara. Gente, ainda mais desse jeito. Grávida e com roupa de enfermeira. Lembra, meu amor? Que loucura. Bento, sim. Eu lembro perfeitamente. Será que pegaram uma foto minha, Zé Carlos? E fizeram uma montagem? Bom, se foi isso, eu vou processar todo mundo. Porque veja só, estão achando, estão falando que eu sou uma ladra de crianças. Estão me confundindo com uma bandida, com uma sequestradora. Um pouquinho só, espera. Espera aí. Não é uma coisa de louça. Não é a minha mulher que está diante de mim. É o demônio. É o diabo em pessoa. 13 de dezembro de 1968. Não precisa nem me dizer onde você estava naquele dia. Eu me lembro perfeitamente. Claro que sim. Claro que eu me lembro. Como é que eu poderia esquecer? Nazaré. Aquela mulher. Aquela enfermeira grávida com a criança nos braços. Eu te vi. Nesse mesmo dia. Vestida desse mesmo jeito. Meu amor, não sou eu. E também te vi depois. Ela é parecida comigo, mas não sou eu. Eu te vi depois. Já sem a barriga e com a criança nos braços. Por Deus do céu. 1968. Você me fez acreditar que aquela criança era a nossa filhinha que tinha acabado de nascer. Meu amor. Nossa filhinha. Meu amor, mas você está muito nervoso. Zé Carlo. Zé Carlo, fica calmo. Olha o teu coração. Você tem que... Para com isso, Zé Carlo. Olha o teu coração. Você está sob tratamento, Zé Carlo. Eu sei. Eu não quero saber. Eu não queria nem estar vivo neste dia. Eu não queria assistir isso que eu achei. Eu não queria. Não fala isso nem brincando. Você não tem o direito de fazer isso. Não faz isso comigo. O que essa gente está falando na televisão é uma brincadeira de mau gosto, Zé Carlo. É uma armação. Você não está vendo o que é isso? Cala a boca. Tudo isso que jogaram na minha cara deixou as coisas bem claras para mim. Isso significa que você me enganou. Você fez com que eu deixasse minha mulher, a minha filhinha verdadeira, para ficar contigo. Isabel. Isabel nem ao menos tem meu sangue. Ela é tua, sim. Não, não é. É tua. É mentira tua. Você só sabe mentir. Nazaré. Você roubou minha vida. Isso não é verdade, meu amor. Eu não roubei, eu não menti. Eu não roubei nada. Pelo contrário. Fui eu que me entreguei, Zé Carlos. Eu te dei toda... toda a minha vida, a minha alegria, a minha juventude. Eu dei tudo para você, Zé Carlos. Como é que você pode falar uma coisa dessas? Zé Carlos, Zé Carlos, onde é que você vai? Eu estou falando com você. Vamos parar com essa loucura agora. É só desligar essa televisão. Pronto. E fingir que nada disso está acontecendo. A gente pensar que isso é apenas besteira. Que estão falando bobagem. Isso é apenas uma pegadinha que estão fazendo. Vamos parar com isso. Você sabe o que eles querem? Eles querem acabar com a gente, com a nossa união. Eles não podem ver ninguém feliz, Zé Carlos. É isso. Eles não... Zé Carlos, onde é que você vai? Zé Carlos? Zé Carlos? Onde você vai, Zé Carlos? Eu vou denunciar com você. Eu vou contar para todo mundo. E vou fazer tudo exatamente como eu lhe falei. Primeiro eu vou procurar a nossa filha. Que não é a nossa filha. Depois eu vou procurar a verdadeira mãe dela. E vou lhe contar toda a verdade. Depois... Eu vou à polícia. E vou denunciar você. Eu quero te ver... Na cadeia. Você não vai fazer isso comigo! Você não vai fazer isso comigo! Eu vou te ver... 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 Chegaram mais cedo, Isabel. Diz pro Zé Carlo que eu mandei um abraço pra ele. O meu peito. Depende muito. Meu teu coração. O médico falou pra você evitar emoções fortes. Se você tivesse me escutado, mas não. Ficou aí falando besteira. Você me empurrou na escada. Foi isso, meu amor. Eu tive que empurrar. Você disse que ia me entregar pra polícia. Eu perdi a cabeça. Você nunca me amou. Não é? Agora, pensando bem, eu vejo que não. Eu nunca te amei. Assim como eu nunca fui enfermeira. E assim como a Isabel nunca foi tua filha. Tua vida foi uma grande mentira, né, Carlos? Quem te amava mesmo era outra. A tua primeira mulher. Tanto que ela morreu. De tristeza. Quando você a trocou por mim. Trocou também a tua filha verdadeira. Pela filha falsa. Que eu arranjei pra nós. Você sabe porquê que eu te roubei da tua família. Porque eu queria ser uma mulher respeitável. Eu queria ser uma senhora de família. Eu não queria envelhecer. Eu não queria envelhecer. Era lá que eu trabalhava. Eu te conheci. Não. Não era essa mentira. É louco. Não é verdade. Se leva do casal, não. Se leva do casal, não. Se leva do casal, não. Se leva do casal. Se leva do casal. Se leva do casal. Mas leva lá. Não. Não. Não é verdade. É mesmo mentira. É mesmo mentira. Eu não disse isso. Meu coração. Meu coração. Doe muito. Parece que vai explodir. Vai explodir. Você está tendo um infarto, meu amor. É só isso. É só isso. Meu remédio. Saren. Meu remédio. Pega pra mim. Meu remédio. Não. Cora é candeiro. Eu te salvo. Você me denuncia. Pelo amor de Deus. Não. O remédio. Então promete que você não vai abrir o bico. Que você não vai falar nada pra ninguém. Que você não vai me entregar. Não vai me entregar pra polícia. Você não pode me deixar ouvir a sua vida. Então jura comigo. Jura que você não vai me entregar. Sim. Você vai me matar? Eu? Você vai me matar? Não. Eu? Não, claro que não. Claro que não. Você é o meu marido. Pai da minha filha. Eu não sou uma assassina. Eu vou buscar o remédio. Mãe, eu sei que é horrível, mas... A gente vai ter que ser forte e enfrentar isso junto. Eu quero você do meu lado, me dando força. A gente vai ter que se apanhar uma na outra agora, mais do que nunca. Vem, mãezinha, vamos se aprontar para ir para o Valório, vem. Vem, mãe. Eu não posso, Isabel. Mãe? Eu não posso. As minhas pernas. Aconteceu alguma coisa com as minhas pernas. Elas estão mortas, Isabel. Elas estão mortas, eu não estou podendo andar. Como assim, mãe? O que você está sentindo? Nada. Eu não estou sentindo as minhas pernas, Isabel. Eu mando. Elas não obedecem. Mãe, mãe, pelo amor de Deus. Calma. Mãe, mãe, espera aí. Mãe. Mãe, você está sentindo a minha mão? Tá. Então, mãezinha, deve ser uma cãibra. Você ficou sentada nessa cama, mãe, ora, está na mesma posição. Eu vou massagear um pouquinho assim, já já a circulação volta. Fica calma. Eu acho que você não está entendendo. Eu fiquei paralítica. Da cintura para baixo. Eu não posso mais andar. Olha. Olha. Eu estou... Eu estou tentando mexer. Eu estou tentando mexer, Isabel. Eu consigo. Eu tenho que sair dessa cama. Eu não posso ficar nessa cama. Eu quero ir com você. Para o velório do teu pai. Eu tenho que sair. Ai! 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 Mãe, vem cá, mãe. Eu fiquei paralítica. Minha mãe não utilizada. Eu nunca mais vou poder andar. O senhor tem certeza, seu Jacques? É sistema nervoso, eu garanto. Ninguém fica paralítico assim da noite para o dia. Sua mãe está sob uma pressão emocional fortíssima. Eu tive um troço assim quando a mamãe morreu, lembra, pai? Eu fiquei cheio de placas vermelhas pelo corpo. Uma reação muito forte. Esse troço é psicológico. Não sei, viu? Eu tenho medo dela ter tido alguma coisa no cérebro. Sei lá, um derrame. Você está impressionada por causa do seu pai. A sua mãe é uma mulher saudável. O que que é? Escuta. Você não falou que ela está sentindo as pernas. Então, se fosse um AVC, ela não estaria. É, a sensibilidade ela não perdeu. E os reflexos não estão normais? Bom, eu sentei ela na cama e bati assim no gelo dela, sabe? A perna reagiu normal. Ela só não consegue se mexer. Mas desse jeito ela não vai poder ir no enterro e ela quer ir de qualquer jeito. O que que eu faço? Eu tenho uma ideia. Pode ser absurda, mas eu tive essa ideia. Mais absurdo do que a minha vida se tornou nessas últimas horas. Nós podemos arranjar para ela uma cadeira de roda. Não, não, não. Isso não. Mas é o único jeito de tu eu enterro, mulher. Não, não. Feito uma paraplégica. Ué, tu não lhe faria de tudo para não deixar tua filha só assim? De tudo, de tudo. Mas menos de cadeira de rodas. Não, nem pensar, nem pensar. Vai deixar a menina enterrar o pai sozinha, Nazaré? Ela já vai ter que carregar um caixão. Não precisa ficar empurrando uma cadeira de rodas. Calma, mãe. Tá tudo bem. Então você fica. Eu sou uma inútil mesmo. Eu devia estar lá. Estar lá, parando a minha filha. Jogando flores no túmulo do único homem. Que me deu alguma coisa na minha vida. Ela tá muito nervosa. É melhor não insistir. As pernas estão se recusando. Elas não querem. Elas não querem me levar para eu me despedir do único homem que eu amei. Do amor da minha vida. A gente já entendeu. Mãe, não tem o menor problema você não ir. Você perdoa tua mãe, filha. A culpa não é sua, mãe. Acho que eu até prefiro que você fique aqui descansando. Olha, já que ela não vai, gente. Será que não é melhor chamar o médico? Não. Médico não. Filha, médico não. Eles cobram o olho da cara. E a gente tá sem condições pra isso. Seu pai só deixou dívida. Seu mais dívida. Seu mais dívida. Até essa casa tá hipotecada, filha. Alberto, muito obrigada. Mas eu não preciso de médico, não. Muito obrigada mesmo. Eu tive, assim, um pequeno estresse emocional. Mas já foi. Eu sei o que é isso. Quando eu era garota, uma vez eu tive isso. Passou como veio. O que você tem certeza, mãe? Certeza absoluta, filha. Certeza absoluta. Deixa eu ficar aqui com a minha dor. Eu vou me sentir melhor. Você lá tá com um olhar tão esquisito, né? Foi um baque, né, tadinha? Estado de choque. As pessoas ficam assim mesmo. Choque. Sua mãe não vai no enterro? A gente achou melhor ela se poupar. Isabel, como assim? Ela não tá mexendo a perna e você... Sistema nervoso. Ela já teve isso uma vez. Por quê? Olha, se você quer saber, eu acho muito estranho. Cláudia, eu posso te pedir uma coisa? Você é minha irmãzinha querida. Você é tudo pra mim, mas... Não fica de má vontade com a minha mãe, não. Não, não é má vontade, Isabel. Mas é muito esquisito. Não é hora de achar nada esquisito, Cláudia. É hora da gente se unir pra enfrentar a barra que vai ser a vida sem o papai. Desculpa. Ai, é tão bonito esse quarto. Fica ainda mais bonito quando eu penso que é o jeito que você arrumou hoje, que é mais perto da sua filha, enquanto ela não reaparece. É. De lindalva só tem a chupetinha dela, que ficou dentro de minha bolsa. E umas camisinhas de pagão, que nem eram novas, porque tinha sido dos meninos. Fico pensando na maldade que foi ter roubado sua filha. E mesmo você sofrendo com isso, não é triste nem ter raiva do mundo. Mas eu não tenho que ter raiva do mundo. Eu tenho raiva e ódio daquela desgraçada que me roubou minha filha. Agora o resto do mundo não tem culpa de nada. E depois essa tristeza é só minha, entende? Só minha. E ela só me escapou de vez em quando, como hoje. Mas isso é muito raro de acontecer. Sabe por quê? Porque eu tenho muita esperança. E mesmo assim, pensando bem, veja só. Triste ou não triste, a vida ia continuar. Não ia, então. Eu gosto de ver você com seus filhos, com seus netos, rindo com eles, brincando. E de como você ajuda aquele bando de gente que vem te pedir alguma coisa. É meu jeito de ser. Não gosto de ficar parada de jeito nenhum. Não. Eu vou estar sempre ocupada com alguém, com alguma coisa. Não deixo nada pra depois. Pra quê ficar de braços cruzados? Não me diga. Eu acho que você é o máximo. Eu queria ser que nem você. Ai, querida, muito obrigada pelo elogio. Mas pensando bem, duas Maria do Carmo, eu não ia aguentar, não. Depois você também é especial. Ia ser muito triste se você não existisse. Você me trata tão bem. É claro, eu lhe quero bem. Porque não iria lhe tratar bem. Pode ter certeza. Ai, eu fico até sonhando acordada. Ia ser tão bom eu ter uma família minha, de verdade. Uma família grande, irmãos. Ai, eu quero tanto achar minha mãe. Ia ser maravilhoso se tudo desse certo. Se fosse minha mãe e eu sua filha. É. Ia ser ótimo. Mas infelizmente não é. O que? O que você disse do Carmo? Me desculpa, minha querida Angélica. Eu sei que eu não devia lhe dizer isso assim, de repente, mas... me ocorre também que essa seja a melhor hora pra gente conversar sobre isso. Isso o quê? É um segredo. Tá entalado aqui na minha garganta, mas eu... eu preciso dividir com você. Fala! Minha querida, é que mesmo antes de fazer o exame DNA, eu tenho certeza que você não é minha filha. Como é que você pode ter certeza? Por causa de seus olhos e do sinal, a pinta que você tem. Essa? É. Não foi você mesmo que disse que você já nasceu com ela? Minha nativa disse que eu já tinha isso quando ela me achou na rua. Então, minha querida, eu sei de cor e conheço todo o corpinho de minha filha linda Alva e ela não tem esse sinal. Por isso, minha querida, você não pode ser minha filha. Não. Desculpe. Ah, me desculpe. Ah, meu Deus, me desculpe. Me desculpe. Ah, senhora Cícera, vá mais depressa. Ih, senhor Constantino, eu não tenho culpa. Se a Aurélia esqueceu a carteira em casa. Mas eu tinha dito a ela que depois acertávamos as contas. Ela fez questão de acertar agora. Está aqui, ó. Pronto, muito obrigado. Obrigada. Senhora Cícera, me desculpe a minha curiosidade, mas por acaso a senhora Aurélia não falou nada consigo sobre o menino Chaulino? Mas fala o quê? Se ele ia ficar ou não na academia. Ah, não. Ela disse que ele estava cansado demais e que ele ia dormir lá mesmo. Porque ele ficou o dia todo. O que foi que você disse? Nada, nada. Nada, senhora. Estava aqui só a ter uma conversa com os meus petões. Eu, hein? E aí caiu. Eu, hein? Eu, 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 eu... 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 Incrível. Você já viu a hora. É tarde, né? E esses daí? Tipo de jantar, comer sobremesa, tomar cafezinho, ele insiste em ficar sentado bebendo vinho? Mas a gente precisa aprender que vinho não é cerveja. Restaurante não é botiquim. E fazer o que eles estão fazendo é pura falta de educação. É, ao contrário desses daí, gente, supostamente fina da zona sul, até que tem um amigo, o bicheiro da Baixada? Ex-bicheiro, mano. Tá bom. O ex-bicheiro da Baixada até que se comportou direitinho. Você sabe que essa é a atual preocupação do Dr. Jeová? Depois dele se tornar um homem honesto, endíaco, a lei, também quer ser refinado. Muito bem. Se essa moda pega, o nosso país vai ficar cheio de homens finos. Eu acho até bom vocês estarem aqui pra gente conversar sobre a nossa situação econômica. Vocês sabem que o pai de vocês destruiu a gente sem nada. Ele não deixou coisa nenhuma. Depois do barco e do último plano econômico, ele nunca conseguiu se recuperar financeiramente. Vocês sabem disso. Vocês sabem quanto a gente tem no banco hoje. Dívidas. Nada. Nada. Peraí, mas tem aquele terreno. Mas é claro que tem, tinha, meu amor. Aquele terreno foi vendido ano passado pra pagar a comida de vocês. E essa casa? Essa casa tá hipotecada, minha querida. Como? Como assim hipotecada? Fala pra ela. Fala pra ela que a casa tá hipotecada. Você sabia disso, Bel? Claro que sabia. Eu soube hoje. Não estavam devendo uma grana pra ele? Com a morte e a abertura do inventário, as coisas vão se complicar muito. E pra que a situação dessa casa melhore, nós três temos que nos unir. Juntar as forças. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que superar esses problemas e se unir mesmo. Senão vai ficar muito difícil. Eu vou colaborar. Ah, bom. Então o ideal seria que nós três juntássemos forças. Nós três. Uma. Uma respondendo pelas três. Com plenos poderes. Você diz através de procurações? Claro, pra agilizar a coisa. Bom, eu posso ser essa pessoa se vocês concordarem. Você vai ter que procurar emprego. Porque eu não tô mais em idade nem saúde pra isso. Eu não tenho mais. E, aliás, Claudinha, seria bom que você também começasse a botar alguma coisa aqui dentro. É. Porque todo dinheiro é muito bem-vindo. Enquanto isso, eu vou ver se eu vou recuperando as minhas forças e assim que eu puder, eu vou tratar de todas as questões relacionadas ao inventário. Bom, isso se vocês concordarem. Por mim, não vejo problema. E você, meu bem? Eu posso te dar uma procuração te dando plenos poderes pra você resolver essa questão da casa. Uhum, então... Mas antes, eu quero consultar um advogado. Advogado? Mas pra que um advogado? Por que não? Não, não tem o menor sentido. Pra quê? Ah, você acha que eu não devo? Claro que não! Dente! Por que? Por que? Pode saber qual o motivo? Gente, vamos procurar manter a calma? Eu tô calma, Bel. A única coisa que eu quero saber é por que a sua mãe não quer que eu procure um advogado pra orientar a gente no inventário do papai. Eu quero uma resposta, hã? Não vou dizer. Mãe, porque não tem argumentos. Não, não tenho argumentos. Eu não tô sem condições, ô garota. Eu tô fraca, eu tô sangrando por dentro, eu tô confusa. Então pronto, você também não tem condições, minha querida, de defender nossos interesses. Olha só, eu tô me perseguindo. É sempre essa perseguição. Fala com ela, fala com ela, Isabel. Diz pra ela que eu tô fazendo o possível, que eu vou fazer tudo que eu possa assim que eu tiver recuperada do choque. Assim que você estiver recuperada do choque, a gente volta a falar sobre isso. Por enquanto, eu vou procurar um advogado, porque eu acho que é isso que deve ser feito. Não custa nada, mãe. Custa? Custa dinheiro. Olha, se o problema é dinheiro, eu pago. Eu posso pagar com o resto da herança da minha mãe. Ah, que bonitinha. Eu tava demorando. Eu tava demorando? O que que é? Gente, para, pelo amor de Deus. Eu não vou piorar as coisas. Não, não, não. Eu não tô piorando nada. Essa garota aqui tá botando obstáculos em tudo. É uma droga isso. Olha aqui, eu tô falando numa boa com você. Eu não tô falando numa boa. Nunca falou numa boa comigo. Não vai ser agora, depois que teu pai morreu, que você vai falar numa boa comigo. Falou numa boa comigo. Exatamente, meu pai morreu. E eu não tô afim de ficar batendo boca com você. Claudinha. O quê? O quê? É isso mesmo. Assim que você se recuperar, eu volto aqui pra falar com você. Por enquanto você tá muito nervosa. Olha aqui, eu não tô nervosa. Você quer... Chama essa mulher aqui. Deixa ela ir, mãe. Não, eu não tô nervosa. Ela não pode fazer essa desfeita comigo. Eu não tô nervosa. Eu não tô nervosa. É melhor ela ir. Isso é um absurdo. Eu sei por que essa menina me odeia. Ela nunca perdoou o fato do teu pai ter trocado a besta quadrada da mãe dela por mim. Mãe, pelo amor de Deus. É, a culpa é sempre da madrasta malvada. Agora me diz, minha filha, me diz. A culpa é minha. Se essa incompetente dessa mãe dela não teve jeito de segurar o homem, a culpa é minha. Se o pai trocou a filhinha, filhinha pequenininha que era ela por você que era minha filha, eu não tenho culpa disso. Mãe, pelo amor de Deus. Ah, essa menina me irrita, me dá um negócio. Pelo amor de Deus, mãe, para. Essa garota não nos suporta porque o teu pai trocou a mãe dela por mim e ela por você. Ela passa, mãe. A verdade às vezes dói. Se você sabe que é doloroso, pra que enfiar o dedo na ferida? O quê? Você tá do lado dela, Isabel. Cuidado, filha. Essa menina odeia tua mãe. Eu não tô do lado de ninguém, mãe. Isso não é uma guerra. Não? Por que ela meteu um advogado, então, nessa história? Filha, presta atenção. Ela quer tirar o que eu tenho e isso eu não vou deixar. Eu não vou deixar. fez a tua cabeça. Ninguém faz a minha cabeça. Eu sei pensar por conta própria. Mãezinha, por que você não faz o mesmo? Você vai ver que ela tá certa. Olha aqui, Isabel. Se for pra seguir os trâmites legais, a gente vai esperar sentada até morrer de fome. É isso. O que você quer, filha? Me ver fragilizada desse jeito? Olha aqui. Nem que eu tenha que segurar a mão dessa menina, ela vai ter que assinar essa procuração. Eu vou agarrar a mão dela. Nem morta, meu bem. Nem morta. Mas que beleza, que bonitinha. Ouvindo atrás da porta. E você vai engolir tudo o que você disse da minha mãe, meu filho. Tava demorando. Olha, olha, Isabel. Tava demorando mesmo, Nazaré. Eu não confio em você. Nunca confiei. E a partir de hoje, vou ficar de olho em todas as suas atitudes e cada um dos seus gestos. Porque você já roubou demais na minha vida. E eu não vou deixar que você roube nem a vida. Para com isso. Eu só amendo uma coisa. Que essa casa aqui é minha e da minha irmã também seja sua. e que eu tenho que te aturar nesse dedo. Eu que te aturo. Você é uma lenda insuportável. Você é uma desgraçada. Volta aqui. Você andou. Volta e sai da minha frente. Mãe, vai das suas pernas. Vai das suas pernas. A paralisia passou. Mãe. Mãe, você andou? Você andou, Mãezinha. Onde? Você andou? Onde? Tranquilo aqui. Está tudo sob controle. Qualquer coisa que eu precisasse, não me desculpa. Ela vai me procurar. Até lá. Daiane, querida. Oi. Oi. Eu não estava dormindo, não. Eu estava só descansando um pouquinho. Eu acabei de vir agora do consultório. Estava conversando com o doutor Pedro. É? É. E o que ele falou para a senhora? Eu estou muito doente? Estou? Espera um pouquinho, querida. Uma pergunta de cada vez. Ele disse que você não está muito doente. E que esses enjôos vão passar logo, logo. É só uma questão de tempo. Ah, também de nunca mais comer aquele sanduíche, né? Porque só de falar, o enjôo já está voltando. Então, não fale. Não fale. E vamos embora, que essa consulta demorou demais. Sua mãe já deve estar preocupada. Ela nem sabe que eu vim no médico, né? Pois então, mais um motivo. Ela deve estar se perguntando por onde você se enfiou. Não dá satisfações a ela não, Dona do Carmo. Já sou adulta. Hum, estou vendo. Vamos. Ai, até que enfim. Achei que vocês não iam sair nunca mais do hospital. A consulta foi demorada, meu filho. Pedi para o médico examinar muito bem a Daiane. Você sabe que a Daiane não vai a médico há muitos anos. Mãe, eu liguei para o teu celular várias vezes e só deu fora da área. Meu filho, não ia ficar com o celular ligado enquanto conversava com o médico, né? Dizia ter me avisado, né? Eu não marcava o meu compromisso. Para de fazer malcriação, primo, sei muito bem quais são os seus compromissos. É só você ligar, marcar por uma hora depois o encontro com a mariposa da vez. E nós vamos ter que levar a Daiane em casa. Bem, bem, eu estou atrasado, minha avó. Então vamos, filha. Peraí, Dona do Carmo. O médico não me passou nenhum remédio, hein? É porque ele achou que não era preciso. Como é que ele já está voltando, já? Minha filha, o que você tem a fazer para a sua casa? Fazer uma boa dieta e descansar. Ah, não, eu não quero ir para casa, não. Eu quero tomar o remédio e ficar logo boa para poder ir para a academia com o Shaolin, sabe? Me diga uma coisa. Há quanto tempo você namora a Shaolin? Há uns três meses, assim. Ele disse que nunca ficou tanto tempo com uma mina. Ave Maria. E me diga uma coisa. Vocês já transaram? Mas é claro. É por isso que eu gosto da senhora, sabe? A senhora pega as coisas assim no ar. É, não é que nem minha mãe que ainda pensa que eu sou uma menininha. O Shaolin já me fez mulher. Vem cá. Vamos, né? Por favor. Vamos indo. Vamos. 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 Mano, deixa eu te dar um telefonema aqui. Faz a favor. Obrigado. Eu queria o telefone de uma loja chamada Do Carmo Material de Construção. É. Fica na Baixada Fluminense. É um lugar chamado Vila São Miguel. Tá. Obrigado. Do Carmo Material de Construção. Boa noite. Alô, por favor. É a dona Maria do Carmo Ferreira da Silva. Ela está? Quem quer falar com a dona Maria do Carmo? Eu sou... Eu sou um cliente aí da loja. Ela está? Infelizmente, a dona Maria do Carmo não vai poder atender. Ela saiu e não volta mais hoje. É sobre alguma mercadoria? Quem sabe eu posso ajudar? Não, não. Obrigado. Eu precisava falar com ela mesmo. Você não teria o telefone da casa dela? Tenho, sim. O que eu não tenho é autorização para dar o número dela para quem quer que seja. Tá. Tá bom. Não tem importância. Amanhã eu ligo aí para a loja atrás dela. Que horas ela costuma chegar? Dona Maria do Carmo costuma acordar antes do galo cantar e adora madrugar aqui na loja. Quer dizer, então, que ela continua mesmo. O que foi? O que o senhor disse? Nada. Não, não. Não disse nada. Amanhã eu tento achá-la, tá? Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, hein, companheiro. Boa noite. Peraí que eu tô atrasada aí. Ih, vai tirar o pé da força? Sim, espera, me diga. A Tremetina tá pra cozinhar? Não. Ela ficou o dia inteiro falando que ia visitar uma amiga e acabou de sair. Tomara que não demore. Preciso muito falar com ela. Tô com o assunto engasgado aqui. Isso só serve se for com ela. Por quê? É porque tem uma pessoa aqui com quem a senhora gosta muito de conversar. Fale lá o que é. O senhor disseu. Está lhe esperando no quarto. Ai, pois ele não vai esperar mais nem um segundo. Eu vou pra lá e já... Tchau. Tchau. Tchau.